Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. Porque hoje, galera, tá desde a hora que bem disse eu acordei, desde as oito e pouca, sem energia. Vem voltar agora de três horas. Aí minha câmera tava agusada porque eu tava dormindo, não tinha nada pra fazer, eu fui dormir. O quê? Olha, no vídeo de hoje eu quero trazer mais um vídeo desse mês de três e eu quero explorar alguma coisa que eu ainda não explorei. Não sei se eu quero explorar o relacionamento, não sei se eu quero explorar a morte, que eu sei que aqui também tem morte. Eu acho que nesse... Eu não sei, eu vou explorar. Mas vou explorar alguma coisa. Antes do vídeo começar, por favor, se inscreve aí no canal, já que tá me assistindo, se inscreve. Deixa o gostei, deixa o comentário, vai me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Principalmente na Twitch, que essa hora que você tá assistindo esse vídeo, eu já estou ao vivo lá jogando alguma coisa. Então o link tá aqui na descrição pra você ir lá me assistir. A gente já tá aqui na casa de Lachotas. Que parada sinistra, meu irmão! Quarta-feira é madrugada, ou seja, eu acho que agora de madrugada os cinzas estão todos dormindo. Mas eu vou ir na casa de cada um também, da minha namorada Nina, que é minha amiga. A Lui tá ligada, então se a Lui tá ligada, ela tá... Como é que fala? Ela tá acordada. Que ela é pirangueira igual eu. Ai, tá acordada. Mulher, vai dormir uma hora dessa, tá fazendo DJ, é? Ai, eu quero entrar. Vamos logo andar, eu quero ver o que é que... O que é que tem aqui pra eu fazer, Nina? Na tua casa, né? Se tua casa cair nos pedaços. Tava um caçafado, ela me chama pra ir dormir com ela, pra tá fazendo coisas explícitas e ilícitas. Eu não vou não, amor, que eu vim aqui pra catucar o que tem aqui na sua casa, que eu tô cansado de bechar essa sua boca. Ah, sim, eu sei que tem muita coisa, eu não tô reclamando não, tá? Eu sei que aqui nesse misturei tem muita coisa pra tá fazendo, né? Porque... Ai, eu vou fazer o quê? Eu não quero só jogar, eu quero... Será que se eu deixar esse aqui tudo vermelho, eu morro? Só que é melhor, já que eu tô aqui na casa dela, né? Bora dormir mais ela? Vou dormir profundamente, mas não tenho que me lembrar que amanhã eu trabalho. Então... Vou dormir profundamente, mas acho que amanhã eu acordo no horário antes de eu ir trabalhar. E espero, né? Ai, como é que eu falo? Ai, eu já aproveito e saio daqui, já como, tomo banho, mexo na casa dela e vamos embora pro trabalho daqui mesmo. Olha, 9h30. Qual é a hora que eu trabalho? 9h30... Eu acho que é às 10h, não me engano que eu trabalho, né? Olha aí, se você está com fome, eu faço pegar um lanche na geladeira antes que ele fique famito. E quando ele está ali, ele te dá barra de necessidade de ficar vermelho. Significa que seu sim precisa comer, se não comer, seu sim vai morrer. Então eu vou esperar ele morrer, eu não vou comer não. Eu vou ficar aqui sem fome. Ou com fome. Se você começará a trabalhar logo... Eu sei, meu amor, peraí, como é que eu vou? Se eu sentir... Não, peraí, eu quero trabalhar, eu quero morrer. Olha aí, trabalhei. Se eu sim... Só isso. Pronto, agora eu vou pra onde? Eu tô morrendo de fome. Mal humor, a necessidade do seu sim não estão sendo satisfeita e ele não está contente com isso. Se o sim estiver de mal, o moço e as desatividades não estão disponíveis para ele. Mantenha-se-se feliz e satisfeitos em suas necessidades e ele será mais sociável. Não quero! Vou me segurar, eu não quero chorar. Vambora pra casa. Aí eu vou ir pra casa de Juninho, né? Porque pelo menos eu ia morrer na casa de um macho, né? Isso é bem ele aqui de carro, porque ele tem um carro. Aí não é Júlia. Júlia é sapatão. E esse aqui, quem é? Ruth. Ruth é... Puta. Mas bem que eu também sou. Eu tô numa catinga misericórdia. Gente, eu tô passada. Jura, meninos. Peraí, calma. Eu vou esperar, vou ficar aqui sem fazer nada. Até ela morrer, viu? Vou ficar aqui sim. Vou até vir aqui sentar no sofá sim. Que eu não tô com sono, mas eu vou me sentar. Pra esperar, eu quero ver a morte que vocês comentaram no vídeo que era pra eu testar como é que o sim morria. Eu não me lembro. Tudo pra vocês, eu não me lembro como é que o sim morria. Eu não sei se tem a morte aqui igual o 3x4. Igual os 3x4 do computador. Não sei se tem a morte. Fome, se você está morrendo de fome, faço arrumar algo para comer antes que morra. Não, mamão. Eu quero que ela morra mesmo. É um teste. Não, 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 não. Não vai pra geladeira não, mamão. Volta e vai sentar. Que eu não me lembro, galera, como é que o sim morre aqui. Juro pra vocês, eu não me lembro. Eu não... Não, tô quase morrendo mesmo. Mas é isso mesmo que eu quero chegar. Aí quando eu morrer, eu faço outro personagem do mesmo jeito que ela. Lachota. Não vai ser lachota agora não. Vai ser laxareca. Tá! Não, mulher. Não vai não comer não. Sente aqui, mamão. É porque ela tá com a autonomia ligada. Aí ela vai a todo momento querer ir pra geladeira. Mas eu não vou deixar. Que demora essa de morrer? Eu vou dormir. Talvez quando eu acordo, eu já acordo... Morre. Que menino, a fome tá baixíssima, viu? Olha aqui, acho que ela vai morrer, hein? Não, vai morrer não. Ah, vou fazer o quê, hein? Não, mulher. Vai tomar banhão. Não vai fazer nada. Vai assistir a televisão. Quando vem assim, não morre. Aí fica assim, só com esse negócio vermelho. Mas eu acho que morre. Se aparecer o aviso que ela vai morrer, é porque ela vai morrer. Aí eu vou dormir de novo, então. É melhor. Olha aí, apertado. Você precisa fazer xixi. Não, mamão. Deixa eu dormir. Em memória. Seu sim morreu de fome. Só isso? Ah, não. Mentira. Não tem nenhuma... Não, tem sim. Que pobreza... Não. Tchau, vou encerrar o vídeo. Galera, que pobreza é essa? Cadê a ação? Cadê a interação? Ai, a morte veio e Jesus me abençoou. Cadê, galera? Eu pensava, eu esperava outra coisa. Eu me decepcionei, porque eu não me lembro como é que o sim morreu. Acho que é porque eu realmente não me lembro, porque eu não tinha nada. Só era esse aviso que o sim morreu. Não tinha nada. Então, acho que na minha cabeça tinha alguma coisa. Mas se eu não lembrava, é porque não tinha. Era isso. Por isso que eu não lembrava. Porque não era uma coisa memorável. Entendeu? Ai, não gostei não. Eu gostei. Ah, mas fica aqui o jogo ainda. Lachota. E Lachota não morreu, não. Eu pensava que excluía o sim ou não. Quê? Ela fica viva ainda, é? Eu tô entendendo mais nada. Vou botar ela pra dormir, quando ela morre agora. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Mas eu acho que fica realmente daquele jeito, ó. Ó, melhorar a casa. Reboco e tijolinho abrir suas portas oferecendo melhorias para o lar. Compre melhorias para a casa, se você está no momento de construção, com seu sim em casa. Toque no ícone de cadeira no canto inferior esquerdo para ser na mão de construção. Eu vou agora, antes que ela morra. Novidado, melhora a sua casa. Há uma melhoria disponível para a casa do sim, mas não há como pagar ela. Custo da melhoria é mil reais. O que é essa melhoria que eu quero? Ah, não. Vai morrer não, mulher. Vai. Ixi, ela se mijou. Eu não me lembro dessa ação que tinha, que se se mijava. Se bem que tem o tecimismo free plan, né? Que é o tecimismo celular que o sim se mija, né? Mas deixa ela comer, que eu quero... Como é que fala? Eu quero ver essa melhoria da casa. Eu quero deixar ela viva. Então vamos deixar ela verdinha de novo. Ah, isso foi um teste, né? Um teste que deu tudo errado. Então, ressuscitou ela de novo. Meu Deus, meu, tá comendo. Eu vou gastar todo o meu dinheiro que eu recebi lá do trabalho. Que eu acho que nem contou aqui. Que eu acho que nem salvou o jogo. Eu pensava que era a morte mais, assim, escandalosa. Que ia ter no tecimismo, mas não é. Eu me arretei sim, por favor, né? Bora botar um pouquinho a mão na cabeça e rezar. Desejo inspirado. Eu não tenho dinheiro pra comprar muito sofá, não, meu amor. Eu tenho dinheiro que eu tenho pra comprar um negócio daquilo, assim, ó. Que liga e fica assim, girando igual um carro ao céu. Não, mulher, você tá? Não, daqui a pouco vai trabalhar. Ah, eu não vou fazer mais nada também. Me estressei por tecimismo. Então, gente, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram desse, se gostaram de compartilhar com seus amigos que queriam que eu explorasse como é que eu se morre aqui no Tecimismo 3. Assim, não me arrependi. Fiquei frustrado, fiquei. Porque eu pensava que era outra coisa. Por isso que eu não me lembrava. Igual eu falei, não era uma morte imemorável aqui no Tecimismo 3. Por isso que eu não tinha lembrado. Eu pensava que era outra coisa. Mas não é, me arrependi. Não quero mais jogar, tá? Então não, eu vou jogar sim, galera. Então, comenta aqui embaixo mais alguma coisa pra gente explorar. Vocês comentaram da morte. Eu explorei aqui. Não gostei. Então, comenta aí outra coisa pra gente explorar. Eu quero explorar no próximo vídeo de Tecimismo 3. Essa melhoria que tem aí na casa, que eu não me lembro como é essa melhoria. Se vai desbloquear pra eu construir cômodo, pra eu ter um cômodo maior, não sei. Aumentar algum cômodo, eu não sei. Mas espero que seja alguma coisa referente a isso. Então, um beijo. Se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.